O regimento da casa, no artigo de vossa excelência mesmo, citou claramente que o que será submetido ao plenário é o parecer da comissão. Então eu não tenho como votar outra coisa que não seja o parecer da comissão. É por isso que eu ontem já respondi dessa forma. Mas é um conflito com a Constituição, presidente. Imagina se nós estivéssemos aqui, e eu pondero os recados, no processo de votação, e a gente com a concessão de eliminar pedindo que haja a inversão da votação na ordem de ver quem está votando sim passa a ser não e quem vai ser não passa a ser sim. É só uma ponderação que vai ser nesse, que é um conflito constitucional. Só uma forma de resolver isso, não para agora, para o futuro, é que se mude o regimento. Eu, infelizmente, não posso desrespeitar o que está escrito no regimento da casa, já que é a regra da votação da denúncia. Porque, diferente do impeachment, a denúncia não tem lei própria, o impeachment tem. Então a base do regimento é a base do rito da denúncia. Eu quero aqui, respeitosamente, ao momento em que já tenho cumprimentado, vossa excelência, pela condição do processo hoje que fazemos, recorrer da decisão de vossa excelência, porque eu acho que isso pode criar uma situação incômoda enquanto nós estivéssemos, estivermos no processo de votação, caso nós tenhamos o despacho de eliminar, favorável pela ministra Roswell. Só para encerrar, no impeachment do presidente Collor, a discussão foi do parecer da comissão especial. E no caso do presidente Dilma também, foi a voto o parecer da comissão. O voto da excelência está recorrendo da minha decisão? Senhor presidente, eu peço o apoiamento ao efeito dispensivo que vossa excelência... O voto da excelência está recorrendo da minha decisão? Senhor presidente, eu peço o apoiamento ao efeito dispensivo. Senhor presidente, eu peço o apoiamento ao efeito dispensivo.